Meu nome é Raul. Meu nome é Rian. E nós vamos usar Tresol no Remain. Socorro! Socorro! Nossa, o garoto, mano, que pera! Socorro! Socorro! Olha como tá a calça dele! Olha como tá a calça dele! Desisto! 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 Vira de costa, vira de costa! Olha como é que tá a calça dele!